A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes, sua ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói as instituições como os impérios, os caracteres como as consciências. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. Léon Denis Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. O texto de Léon Denis aparece na obra clássica O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma obra que tem sido objeto das nossas considerações nos últimos programas, destacando de maneira específica a última parte da obra, a terceira, que fala das potências da alma. Aqueles recursos que moram no interior da pessoa. São potencialidades que, uma vez ativadas, dão um novo direcionamento à nossa vida e desenham novos cenários nas nossas vidas. É um tema importante, as potências da alma. E Léon Denis analisa, em seu texto, através de dois capítulos, o tema relativo ao pensamento. São os capítulos 23 e 24. O primeiro fala diretamente da questão, o pensamento. E o capítulo seguinte, que é um desdobramento, ele vai falar do pensamento, mas na perspectiva da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Portanto, no capítulo 24, esse segundo, nessa sequência, ele faz essa articulação entre a dinâmica do pensamento, o pensamento como algo criador, algo que tem uma força, um poder, vamos dizer assim, e como isso se entrelaça com essa outra dinâmica, que é a renovação, a reforma, a transformação do caráter. Portanto, nós vamos considerar como essa outra potência da alma o pensamento. Mas, segundo o Léon Denis, sempre a partir desse horizonte ou dessa perspectiva, como que a disciplina do pensamento, como que, através do pensamento, o exercício da faculdade de pensar, de organizar as ideias, de renovar os painéis mentais, nós vamos conseguir transformar o caráter e o contrário, ou seja, o quanto a própria dinâmica do caráter pode impactar o processo do pensamento. Essa é a proposta de Léon Denis, segundo nós entendemos. Ele começa já nesse primeiro capítulo, 23, falando exatamente isto, o pensamento é criador. É uma visão, eu diria, mais ampliada dessa dinâmica mental. O que é o pensamento? Ele vai dizer que, para dar ao pensamento a força e amplitude, nada há mais eficaz do que a investigação dos grandes problemas. Quer dizer, quando nos pomos a pensar sobre as grandes questões que desafiam a humanidade, o ser humano, ao longo dos tempos, são os voos do pensamento através da atitude filosófica de indagar sobre o porquê das coisas, o sentido das coisas. Porque é exatamente através do pensamento que podemos alcançar grandes alturas. Muitas vezes não temos condições de vencer longas distâncias em dois segundos, em dez segundos, em um minuto que seja. Mas, através do pensamento, nós nos deslocamos, sem nenhuma barreira, sem nenhum obstáculo. E acionamos os processos mentais, como processos cognitivos, como a memória. E nos lembramos das cenas que um dia os nossos olhos contemplaram, que nós tivemos oportunidade de experienciar através dos sentidos. Há cinco anos, há dez anos, e isso fica vivo na memória como uma marca indelével, nesse, usando uma metáfora, esse tecido sutil da mente, fica tudo ali gravado. E através do pensamento acionando a memória, a imaginação, vencemos essas barreiras e nos recordamos dessas paisagens em apenas alguns segundos. Ou, utilizando ainda o pensamento, a imaginação, nos projetamos na direção do espaço, que o nosso corpo físico não penetra nas grandes dimensões do macrocosmo, e ali nos imaginamos passeando entre planetas e estrelas. Tudo isso é possível através do pensamento, numa dinâmica que nós chamamos de imaginação. O pensamento é criador. Essa capacidade mental de se apropriar dessa realidade e de construir e reconstruir realidades na mente. Por isso, Leão Deni diz, tudo está aí em vós, em torno de vós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver, a ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Tudo isso está disponível através do pensamento, através da leitura, através da imaginação. Quando abrimos um livro bem escrito, com conteúdo, com harmonia nas palavras, na apresentação das ideias, livros que trabalham os valores, a dignidade do ser humano, livros que iluminam o mundo interior da criatura, livros que elevam a alma, que nos fazem pensar, olhar para o mundo de uma forma crítica, pensando, refletindo, avaliando, criando cenários na nossa mente. Quando isto fazemos, estamos utilizando uma potência da alma, o pensamento, que é criador, que é dotado de uma capacidade que pode ser extraordinária. E Leão Deni prossegue nas suas reflexões, e no capítulo 24, é como se ele aplicasse, eu vejo assim, essa potência chamada ao pensamento para mudarmos o nosso caráter, vamos dizer assim, a nossa condição moral interior. Mas para isto, será preciso que observemos atentamente o nosso pensamento. E ele começa dizendo que, segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. E na sequência, não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e sua ação. Foi a frase com a qual abrimos este programa. Por isso, amigo ouvinte, Leão Deni faz esse convite para que tomemos consciência e aprendamos a disciplinar o nosso pensamento. Isso é uma tarefa difícil. E é importante que treinemos isto. O que o leva a dizer? Que se meditarmos em assuntos elevados, como por exemplo, a sabedoria, o dever, o sacrifício, o nosso ser, diz Leão Deni, o nosso ser impregna-se, pouco a pouco, das qualidades de nosso pensamento. É por isso, ele diz, que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas, tem tanta virtude. O pensamento é essa potência da alma. Por isso, nós necessitamos, aos poucos, um pouco a cada dia, necessitamos aprender a cuidar muito bem dele. Mas ele, conhecedor que era, é óbvio, da nossa condição humana, a dele, a nossa, de todos nós, ele chega a dizer que quase sempre os nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. É isso mesmo. Alguns monges budistas chegaram a dizer, a escrever, que o nosso pensamento pula de um galho para outro, como os macaquinhos fazem. E é isso mesmo. Queremos manter a concentração, o foco, e então, inclinamos a direção do nosso pensamento para aquele assunto. E ali permanecemos durante longos, alguns segundos. Daqui a pouco, perdemos o foco, já pensamos em outra coisa. Lembramos de algo que ocorreu ontem, ou nos inquietamos com alguma coisa que vai acontecer daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. É o que diz Leandrini, quase sempre, nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos, ele prossegue. Raras vezes, por nós mesmos, refletimos os mil pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração, que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. É um alerta que ele faz aqui. É por isso, querido amigo que nos ouve, querida amiga que está aqui participando do programa, refletindo conosco e com Leandrini, na verdade, refletindo com Leandrini sobre essa questão, é importante que a gente lembre do valor que tem a meditação. Mas, normalmente, quando a gente fala meditação, logo vem à nossa mente aquele monge oriental, no seu templo, no meio das florestas, isolado de tudo, meditando, olhando para as árvores. Sim, isso é um tipo de espaço possível e de prática possível de meditação. Nenhum problema em relação a isso, nenhuma ironia da nossa parte. Aliás, quem tem essa oportunidade deve ser muito bom. Mas, hoje, a prática da meditação, que até alguns autores evitam a palavra meditação, porque ela ficou muito associada ao contexto religioso, o budismo, por exemplo, e outras religiões. Alguns autores acabam preferindo, por exemplo, uma expressão, treinamento da mente. Mas, não importa, seja esta expressão ou a própria palavra meditação, é algo que nós precisamos treinar. Sobretudo, uma prática que, há algumas décadas, vem se tornando cada vez mais comum entre nós, ocidentais, e a psicologia já tem um espaço amplo de absorção disso, através de estudos acadêmicos, é a prática da atenção plena, ou, no inglês, mindfulness, que é, na verdade, o que o León Denis vai chamar aqui de disciplina do pensamento. É o que, hoje, conseguimos através das práticas meditativas. E, eu repito, especialmente a técnica da atenção plena. É observar, sem julgar, o que ocorre, no momento em que ocorre, como ocorre, com total aceitação, e desenvolvendo um padrão compassivo de resposta. Isso é teoria. A prática é que é importante. E temos alguns programas onde falamos disso, há muitos livros, Então, é importante prestar alguma atenção a esse assunto. Por isso, o León Denis vai dizer assim, Antes de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Quando ele fala fiscalizar os pensamentos, o que isso tudo quer dizer? É que, em primeiro lugar, é preciso observar os pensamentos. Tomar consciência do conteúdo do pensamento. Não é se agarrar, se apegar aos pensamentos. As práticas da atenção plena utilizam uma analogia que é belíssima. Imagine que você está diante de uma árvore, à beira de um rio, e as folhas caem, pouco a pouco, lentamente. Cai uma folha, e você observa. Ela toca a corrente do rio e segue rio abaixo. Depois, outra folha cai, alcança a água do rio e desce e segue. Essa é uma prática simples e muito difícil ao mesmo tempo. Essas folhas que caem são como os conteúdos do pensamento, que caem na corrente e seguem. Eu não sou o meu pensamento, eu não sou essa potência da alma, eu sou essa alma dotada dessas potências. Eu sou, falamos em programa anterior, esse centro de pura consciência e vontade, que é a maior de todas as potências. Isto quer dizer, é aquele maestro, aquela potência que vai comandar todas as demais, inclusive o pensamento. Então, eu sou esse ser de pura consciência, observando a folha que cai e segue. É um pensamento que vem, que eu não preciso me apegar a ele, e ele segue, e virá um outro. O pensamento, na verdade, o conteúdo do pensamento, são como essas folhas que caem e seguem. Por isso, Leandrini diz, é preciso aprender a discipliná-los, imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Para onde eu estou olhando? Eu quero seguir a folha, o pensamento, ou eu quero olhar para essa árvore, esse rio, essa beleza natural, e tomar consciência de tudo isso, e me sentir integrado a tudo isso. Eu acredito que Leandrini esteja falando isso. Estamos aqui fazendo um casamento entre a prática meditativa e a observação de Leandrini. Por isso, ele diz também, que é bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países, lendo, meditando suas obras. A leitura é muito importante, amigo ouvinte. Mas não é assim. Ler por ler, que também tem o seu valor, é claro. Mas é mais do que isso. É viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio. O que é um escritor de gênio? São aqueles de qualquer área do conhecimento que promovem mudanças na nossa forma de ver o mundo, no nosso padrão de respostas emocionais. É aquele livro. São aquelas ideias que, quando eu me aproximo delas pelo pensamento, pela reflexão, pela capacidade crítica, eu me transformo e eu mudo o mundo. O mundo é transformado com livros, com ideias e com atitudes sensatas, coerentes e compassivas. É uma obra de educação, certamente. Por isso, Leandrini diz que, quando fazemos isto, estamos impregnando todo o nosso ser da substância de sua alma. As radiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão com o tempo modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. Aqui ele já abre o caminho para a renovação do nosso caráter, a leitura, a inclinação positiva, construtiva, saudável do nosso pensamento, para as grandes ideias, para os grandes ideais. O homem são os seus ideais que levam a realizações nobres. Por isso, ele diz, é necessário escolhermos com cuidado nossas leituras. E ele faz um alerta para mim, para você, para todos nós. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. O importante não é ler muito nem pouco, é ler o suficiente com qualidade, com meditação, saboreando o conhecimento. O conhecimento tem um sabor, tem um gosto, mas nós só conseguimos sentir quando refletimos, quando meditamos em torno desse conteúdo. E aí, esse estudo silencioso e recolhido, como ele fala, pela leitura, pela reflexão, pela prática meditativa, ele vai dizer, é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento, porque é no silêncio que se elaboram as grandes obras. A palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas estéreis, às vezes maléficas. Com isso, o pensamento se enfraquece e a alma se esvazia. Esse é o convite que Leão Denis faz. A disciplina do pensamento quer dizer tomarmos consciência dos pensamentos, organizarmos um pouco as nossas ideias pela meditação e pela leitura reflexiva, meditativa, vamos dizer assim. Isto vai aos poucos. Nos transformando por dentro é o que ele chama de reforma do caráter. E para encerrar, eu leio apenas um pequeno trecho onde ele faz a síntese dessas ideias. não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nós aperfeiçoarmos. Não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Concentremos, pois, muitas vezes nossos pensamentos para dirigí-los pela vontade em direção ao ideal sonhado. E concluímos o nosso programa, amigo ouvinte, com o último parágrafo do capítulo 23, quando Leão Denir então encerra falando que a felicidade não está nas coisas externas nem nos acasos do exterior mas somente em nós mesmos na vida interna que soubermos criar. Que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins em volta de nós se tivermos a luz na fronte a alegria do bem e a liberdade moral no coração. Se, porém, eu tiver vergonha de mim mesmo se o mal tiver invadido meu pensamento se o crime e a traição habitarem em mim todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão a paz silenciosa e a alegria da consciência. O sábio cria desde este mundo para si mesmo um refúgio seguro um lugar sagrado um retiro profundo aonde não chegam as discórdias e as contrariedades do exterior. Do mesmo modo na vida do espaço a sanção do dever e a realização da justiça são de ordem inteiramente íntima. Cada alma traz em si sua claridade ou sua sombra seu paraíso ou seu inferno. Mas lembremos-nos de que nada há irreparável. A situação atual do espírito inferior não é mais que um ponto quase imperceptível na imensidade de seus destinos. Aqui nos despedimos amigo ouvinte agradecendo por sua valiosa atenção. Desejamos a você muita paz muita harmonia e segue o WhatsApp do programa para alguma mensagem. 219-8815 19-65 Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes Força Jornal do A Rádio Rio de Janeiro vai para a A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.